Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu tô aqui pra hoje mais um react aqui, e dessa vez é de Marvel Ultimate Alliance 3, sim pessoal, esse também é o jogo que eu tava esperando, meu eu adorava os dois primeiros Marvel Ultimate Alliance, são muito bons, e tinha também a série antes né, que era do, esqueci o nome agora, mas era do X-Men, X-Men Destiny, eu não lembro agora o nome da série, mas era, não era Destiny não, era o X-Men alguma coisa, eu também joguei bastante no Playstation 2, mas eu não lembro o nome daquela porra, eu só chamava de joguinho do X-Men com 4 carinhas, né, eu era burro, mas tá aí, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no trailer, e parece que tá bem legal, e tem uma surpresa muito grande desse trailer, que já começa bem no comecinho, mas vamos lá, 3, 2, 1, bora! Tá aí a surpresa, Nintendo Switch, mano, vai ser, vocês vão ver, guardiões, muito massa, personal, acho que não teve nos outros Marvel Ultimate Alliance, Essa aí eu não sei quem é, olha lá, o Groot, a Gamora, Star-Lord, tá aí, caralho, é um joguinho divertido isso aí, mano, parece ser bem bobinho, né, é, é muito bobinho, mas é extremamente divertido, Terminado, eu gostaria de ver você tentar, Scrappy! Quando o Black Order desistiu, o morto sempre prevalece! Se nós queremos sobreviver isso, nós fazemos isso como uma equipe! Nick Fury, olha só que massa, né, tá aí, Marvel Ultimate Alliance 3, cara, The Black Order, e, olha aí, ó, essa é a maior surpresa, exclusivo do Nintendo Switch! Eu vou estar esperando aqui para você! Thanos! Cara, exclusivo do Nintendo Switch, isso é uma parada que eu não tava esperando, é, mas que vai ser legal, eu acho que vai ser legal, porque eu acho que é um jogo que cai perfeitamente no Switch, principalmente pelo fato do Switch ser um portátil, né, quando você usar ele, sei lá, você tá viajando, tá fora de casa, tudo bem que aqui no Brasil, infelizmente não dá muito para a gente usar ele fora de casa, né, é, medo de ser assaltado, né? Mas, cara, é sensacional, e porque ele é um joguinho bem bobinho, assim como eu falei antes mesmo, né, é um joguinho para você ali, você vai lá, joga ali, tá jogando, jogou uns 10 minutinhos, dá um pause, beleza, salva ali depois de passar no checkpoint e tal, volta a jogar de novo, ele não tem muito aquele negócio de você, ai, meu Deus, eu vou jogar 10 horas seguidas desse jogo, não, eu nunca fazia isso também, era um jogo que eu jogava, tipo, tô jogando, tava jogando muito tal jogo, aí eu jogava um pouquinho do Marvel Ultimate Alliance, pra dar uma distraída, pra, né, bater na galera, usar os poderes dos meus heróis favoritos ali da Marvel e tal, e é bem isso, e ele vai cair perfeitamente, eu acho, no Nintendo Switch, por conta desse fator mesmo de ele ser meio que um jogo, é meio que um jogo de celular até, se você for ver hoje em dia, poderia muito bem ser um jogo de celular, é, não, não tem tanta coisa assim pra ele não ser, porque o comando, os comandos deles são bem simples, né, é, bem de boa, não tem nada demais, é, então, com certeza podia ser um jogo de celular, mas, que bom que foi pro Nintendo Switch, que bom que não foi um jogo de celular, porque daí dá pros caras fazerem coisas muito melhores, né, e desenvolver muito mais jogo, e é um jogo fantástico, eu adoro os outros Marvel Ultimate Alliance, e esse aqui, eu não sei se vai ter tanto personagem, né, os outros, tinha, sei lá, uma chuva imensa de personagens, ali, quando mostrou aquela tela com todo mundo ali, não parecia ser tanto assim, né, tinha, sei lá, uns 12, vai, no máximo, eu não contei, mas, vou chutar 12 aqui, ali, que tinha no máximo, então, não é tanto que eu tinha antes, no outro tinha, acho que, 40, alguma coisa assim, de personagem, tinha personagem pra cacete, é, e esse aqui parece que vai ter menos, parece que vai focar mais, aí, na galera mais popular da Marvel no momento, né, como eles Guardiões da Galáxia, Homem de Ferro, o Thor, Capitão América, essa galera que tá, tá aí na, no, no, no cinema, né, então, parece que vai focar neles, mas, mesmo assim, eu tenho certeza que vai ser divertidíssimo, cara, e vai ser sensacional, e eu não estou, é, é, estou empolgadaço para jogar Marvel Ultimate Alliance 3, beleza? Mas é isso aí, essa é a minha opinião aqui sobre esse trailer, também foi, foi revelado lá no Game Awards, né, Game Awards, que não serve mais pra dar prêmio, só pra, é, revelar jogo novo, mas é isso aí, deixem nos comentários o que vocês acharam desse jogo, dessa novidade, e também se vocês já jogaram aí, os outros Marvel Ultimate Alliance, alguma coisa assim, e também sugestões de outros vídeos que você quer ver aqui no canal da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, não esqueça também de se inscrever nas redes sociais aqui da Joinville Games, pra você não perder nada, de seguir o nosso canal, e acompanhar também as, é, os outros vídeos que a gente fez aqui no canal, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, e também, beijo do Wolverine!